O dia tá lindo, crime ensolarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, pé inabalável Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Antena verde, pra nós se embrassar Chama essas danadas que tão doidas pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cara Vida de artista, todas elas querem imitar É o pôsido rudo, na coxa e no peito Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Nossa vida é muito louca, yeah E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pôsido rudo, na coxa e no peito Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na blitz eles mandam encostar Fala que sou ganso, mas não quero mais nadar Tô na pista, na infra, é brabo pra me pegar Passando a mil eu dou fuga até no rapaz Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode sentar, não pode sentar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode sentar, não pode sentar Essa vida é muito louca, yeah E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pôsido rudo, na coxa e no peito Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Arrasta pra cima que eu vou te contar Obrigado.